Cara, olha isso aqui. Isso aqui, eu fui me informar, esse troço é complexo, cara. Não é uma coisa assim tão aleatória. Ah, é a pesquisa? A pesquisa feita em uma universidade dos Estados Unidos concluiu que pessoas consideradas mais bonitas, tipo o Paulo Gomes, tem a tendência de viver mais que as pessoas consideradas feias. Uau! Mas baseado em quê? A produção do Estação Band FM usou o termo consideradas. Porque a feiura, beleza, está na cabeça de cada um. É verdade. Não existe um padrão. Esta pessoa é feia, esta pessoa é bonita. Por exemplo, o pessoal fala que a Ana Paula é linda. Eu não acho. Robson? Ah, mas eu não sou mesmo. Mas é uma percepção das pessoas. Ela é linda, para. É uma percepção das pessoas. Não, mas tem gente que não acha mesmo. As pessoas falam que o Robson Ramos é feião. Eu não acho. Eu não acho. Aí eu já vou concordar. Vai concordar? Vai concordar? Não. Cara, o estudo é complexo, foi feito acompanhar. Olha só, esse estudo é de longa duração. Ele começou em 1957 e durou até 2022. Porque eles acompanharam adolescentes que estavam no colégio, no estado de Wisconsin. E aí acompanharam a vida dessas pessoas até 2022. Uau. Algumas pessoas morreram, que é natural, é da vida. Outras continuaram vivas, algumas continuam vivas, inclusive. E ao longo desse tempo todo, eles foram sendo acompanhados do tipo, como é que está a saúde, como é que está vivendo. E paralelamente a isso, pessoas que foram chamadas de observadores, árbitros, tinham algum contato com a imagem dessas pessoas e eram convidadas a dizer, ó, esse cara é bonito, essa mulher é bonita, no sentido de ser atraente. Não era nem necessariamente bonito, mas alguém atraente na sua visão. E aí as pessoas iam marcando lá, o Paulo Gomes é, a Ana Paula é, o Robson não é, e eles iam pondo isso no arquivo e foram acompanhando. E aí, os próprios coordenadores admitem que outros fatores importam, mas o fato é que metade dessas pessoas morreu até 2022. E nesse grupo da metade, pelo menos 17% pertence a um grupo de pessoas que tem menos atributos. E as mais atraentes continuaram vivas, pelo menos as que estão nesse grupo. Na média, o homem vive um ano mais, o homem bonito vive um ano mais, e a mulher bonita, dois anos a mais. Ah, não é uma coisa escandalosa. Mais vida, mais vida, nossa. Agora, eles dizem aqui, não é a beleza, é um conjunto de coisas entre eles, a saúde, e ele diz o seguinte, às vezes a pessoa é bonita porque cuidou da saúde. Sim, com certeza. Você entendeu? Arde saudável. E aí a parte da saúde é que levou a pessoa a ter mais longevidade. Olha que coisa bem engenhosa. É, mas olha, virar documentário isso daqui, achei interessante. É engenhosa, mas tem sentido, Robson. Tem. Por isso que vai entrar na academia, vamos fazer um skin care aí, todo mundo, enfim. Ah, sim, skin care, skin care. Vamos durar mais. Para durar mais skin care. Pereta o cabelo. Pereta o cabelo. Eu quero fazer skin care.